Técnica vocal agora. Eu pedi para vocês lerem um textinho, A Voz Humana. É um texto muito legal, apesar de pouquíssimas pessoas serem me entregadas. Trabalho sobre esse texto. É um texto que fala sobre separação. O personagem está nesse processo de separação. E ele está bem abalado com isso. E uma coisa muito legal desse texto é que é um monólogo, porém é um monólogo que, de certa forma, acontece em forma de diálogo com outra pessoa. Então, ela está o tempo todo nesse telefone conversando com alguém, que é esse homem com quem ela se separou. Então, tem essa coisa de falar, escutar esse tempo, de escutar o que a pessoa disse no telefone, pensar sobre, sentir sobre, e aí responder. Então, isso é uma coisa muito legal para a gente trabalhar a questão da voz nesse texto. Porque é um texto que eu preciso entender o contexto da história, do que a pessoa que está ali nesse monólogo presente, fisicamente, está falando. E tentar entender o que o outro está dizendo para ela reagir dessa forma. Então, é um texto que você precisa estar com o monólogo interno o tempo todo, esse fluxo de pensamento do personagem. Então, é um texto muito legal para a gente trabalhar a voz. O que eu quero de vocês nesse texto? A gente vai fazer uma escaleta de texto. Então, eu quero que vocês escolham uma das páginas do texto. Vocês viram que o texto, né, eles são várias colunas. E tem esse momento que ela desliga o telefone, que ela volta a falar, enfim. Eu quero que vocês escolham uma dessas páginas desse texto. Mas tentem encontrar uma página, ou pode pegar o finalzinho de outra coisa, para ter um final, né, para esse diálogo entre você e o personagem. Porque pode ser que de uma página, de virar uma página para outra, ficou um quê ali, mas não continua a frase. Não sei se estou conseguindo entender. Então, tenta finalizar essa página de vocês com um diálogo, né, com uma frase completa. Vocês vão escolher uma página, vocês vão gravar para mim um áudio, tá? Mas eu quero que dessa página que vocês escolherem, vocês vão pegar vários lápis de cores, tá? Vão definir que cada cor é um sentimento diferente. Então, essa cor é raiva, essa cor é alegria, essa cor é incerteza, essa cor, enfim. E vão marcando, né, no lado do texto de vocês, o que cada cor representa. E aí, vocês vão pintar esse texto, né, essas falas, de acordo com o que vocês percebem que é o que esse personagem está sentindo nesse momento. Por quê? Porque na hora que vocês forem gravar para mim esse áudio, né, eu quero que vocês pensem nessas mudanças de emoções que o personagem sente e como isso altera a voz de vocês. Então, se ela começa a falar, de repente, desesperada, então já fica um pouco mais ofegante a voz dela, né? Se ela tenta convencer ele de que tudo está bem, a voz já fica um pouco mais calma, entendem? Se é o momento que ela está brava com ele, então a voz já está em outro momento. E isso, claro, vocês vão ter que encontrar estudando esse texto, pintando aí de acordo com as emoções que vocês encontrarem. É uma coisa bem simples. O trabalho mesmo vai ser ler o texto, né, essa folha que você escolheu. Quem não leu o texto, lê o texto todo para entender o quão emocionante, né, esse texto, o quão abalada está essa personagem, né, que no final ela até tenta se matar, dando spoiler já para quem não leu. Então, esse personagem já está com uma carga pesada desde o começo. Então, essa voz já tem que trazer essa carga desde o começo. Ah, professora, eu escolhi um pedacinho do texto lá do final. Então, você já tem que entender que o personagem passou por tudo isso. Quando chegou no final, ele já está em outro momento, tá? Então, pensem nessas coisinhas, tá? Escolheu a página lá que você quer fazer, pintou lá as emoções para não se perder na hora de gravar o áudio, né? Manda para mim esse áudio. Esse áudio tem que ser enviado para mim até terça-feira também, uma hora da tarde, ok? Coisa simples, é mais esse trabalho mesmo de ler, entender, lembra das pausas, o personagem está conversando com alguém no telefone. Então, ele fala, ele escuta, ele responde. Ele não pode falar tudo, né, disparado. Isso que é interessante desse texto também, que eu preciso entender esses momentos de pausa, eu preciso entender o momento que eu falo, o momento que eu escuto. E eu quero ver isso também nesse áudio de vocês, tá? Coisa simples, é um texto muito legal, gente, é um dos meus textos favoritos, assim, ainda mais para trabalhar a voz. Então, é um texto que vocês vão ver que vocês vão conseguir trazer bastante emoção na voz de vocês. É legal depois escutar também a voz de vocês, como fica, que vocês vão ver que é bem diferente de como a gente escuta, né, como a gente se ouve e como é no áudio, tá bom? Então, é um texto que vocês vão ver que é bem diferente de como a gente escuta, né,